Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula? A videoaula de hoje é este lindo susplá natalino. Vai deixar nossa mesa ainda mais aconchegante nesta data tão especial. Para fazer esse trabalho vamos precisar dos seguintes materiais, barroco maxicolo fio 6, a cor branca é 8001, barroco maxicolo fio 6 da Círculo, a cor é 3635, é o vermelho. E vamos precisar da agulha soft 3,5 da Círculo. Então vamos dar início à nossa peça. Com o barroco maxicolo fio 6, cor branca, vamos iniciar o nosso trabalho com o anel mágico. Eu vou aqui dar a laçadinha inicial. Vou subir duas correntinhas, uma, duas. Vamos precisar de um total de 12 meios pontos. Vamos lá, tenho o primeiro, vou fazer o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, o meu quinto, o meu sexto. Vou concluir aqui 12 meios pontos e já volto para finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Prontinho, vou finalizar aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. E vou subir um cordão com seis correntinhas, vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto e as três correntinhas de espaço, dou uma laçada. No próximo ponto, eu vou fazer aqui um ponto alto, ficando dessa forma. Aí faço uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada e um ponto alto no próximo ponto de base. Novamente, uma, duas, três. E no próximo ponto, um ponto alto. Eu não estou pulando. Uma, duas, três correntinhas, dou uma laçada e um ponto alto. Aqui vamos ficar com um total de 12 pontos altos intercalados por três correntinhas. Vou fazer toda a carreira e já volto aqui para finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prontinho, aqui concluí a minha carreira, eu fiquei com um total de 12 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E novamente, vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o meu primeiro espaço. Ficando dessa forma. Agora, vamos dar início. Uma, duas, três correntinhas, que já faz a vez de um ponto alto. Eu vou fazer um total de quatro pontos altos fechados juntos. Já tenho o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro e o meu quarto. Vou tirar tudo de uma única vez, ó. E vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou uma laçada e agora eu vou fazer quatro pontos altos fechados juntos. Vamos lá. Fiz um, novamente, fiz dois, novamente, fiz três, novamente, quatro. Fiquei com um total de cinco alcinhas aqui na minha agulha, ó. Duas, quatro, cinco. Vou fechar de uma única vez. E vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Dou uma laçada, vou para o meu terceiro espaço. Faço um ponto alto, não vou fechar ele todo. Um, dois, três, quatro pontos altos. Fiquei com cinco alcinhas na minha agulha. Agora, vou fechar de uma única vez. E faço uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço. Vamos fazer esse processo por doze vezes. Vou concluir a minha carreira e já volto. Prontinho, vou finalizar a minha carreira aqui, ó. Onde iniciei os quatro pontos e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas e vou reservar, não vou cortar o meu fio. Já vou dar início com o barroco, maxicolo, fio seis, a cor vermelha. Vou fazer aqui, ó. Minha laçadinha inicial. E aqui, ó. No espacinho anterior aqui, subimos as duas correntinhas. Vou iniciar, vou fazer aqui nesse espacinho de quatro correntes, cinco pontos altos. Prendi, equivale a uma correntinha, duas, três. Fiz o meu primeiro ponto alto, meu segundo, meu terceiro, meu quarto e o meu quinto ponto alto. Observem. Ficando dessa forma. Dou uma laçada e aqui, ó. No próximo, faço. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos novamente. Aqui, deixamos duas correntinhas. Vamos completar fazendo mais uma, mas já prendendo o fio. Ó. Prontinho. Fiquei com o total de três correntinhas e já prendi aqui o meu fio. Agora, vamos fazer por toda a carreira. Sempre, em cada bloquinho de quatro correntinhas, cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer por doze vezes e já volto finalizando aqui, ó, com um ponto baixíssimo e dando continuidade com o nosso fio branco. Prontinho. Concluí aqui a minha carreira e aqui, ó, eu tenho uma, duas e na terceira correntinha eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. E já posso cortar aqui o meu fio. Ficando dessa forma. Depois que a agulha de tapeçaria eu vou escondendo aqui por alguns pontos e separo o fim em duas partes e dou os três nozinhos. Agora, observem esse tamanho. Aqui no bico, ó, nós terminamos com esses pontos altos aqui. Com um a mais, ó, dois, quatro, seis. Nós já podemos fazer aqui o nosso porta-copo. É só fazer a carreirinha com o fio branco e finalizar aqui no bico. Então, já tá aqui a segunda peça, é a dica que eu deixo para todas vocês. Aqui vamos fazer. Uma, duas, três correntinhas. Vou contar. Um, dois, três. E no terceiro ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Dou uma laçada. Aqui, onde fizemos os quatro pontos altos juntos, fechados juntos, eu vou fazer um ponto alto alongado. Ficando dessa forma. Uma, duas, três correntinhas. Eu conto um, dois, e no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três. Dou uma laçada e aqui, ó, meus quatro pontos altos fechados juntos, eu vou fazer um ponto alongado. Ficando dessa forma o nosso trabalho. Vou fazer mais uma vez com todas vocês. Uma, duas, três correntinhas. Conto um, dois, e no terceiro ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três. Dou uma laçada. E aqui, ó, meus quatro pontos altos fechados juntos, eu vou fazer um ponto alto alongado. Ficando dessa forma. Vou trabalhar assim por toda a carreira e já volto aqui finalizando com um ponto baixíssimo. Prontinho. Concluí toda a minha carreira de três correntinhas. Um ponto baixo, três correntinhas. E aqui, ó, fizemos o ponto alto alongado. Na terceira correntinha, eu vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E vou caminhar aqui para o meu primeiro espacinho de três correntes, novamente, com um ponto baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas para dar altura e faz a vez de um ponto alto. Vamos repetir esse processo aqui. Vamos lá. Fiz o primeiro. O segundo. O terceiro ponto alto. Vou tirar tudo de uma única vez. Faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Dou uma laçada. Faço um ponto alto. Não fecho ele todo. Faço meu segundo. Faço meu terceiro. Faço meu quarto ponto alto. Vou fechar. Fiquei com cinco alcinhas aqui na minha agulha. Vou fechar de uma única vez. E faço uma, duas, três correntinhas de espaço. Vou trabalhar dessa mesma forma por toda a carreira. E já volto com todas vocês. Prontinho, eu concluí a minha carreira. Observem que ficou bem certinho, bem plano. Mas se por ventura precisar colocar aqui, ó, nos espacinhos quatro correntinhas, pode colocar que também fica bem certinho. Aproveitei aqui pra esconder o meu fio vermelho com a agulha de tapeçaria. Então, vamos lá dar continuidade. Eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas correntinhas. Vou deixar o meu fio. Não vou cortar, vou deixar ele reservado. E agora, com o fio barroco maxicolo vermelho, eu faço a laçadinha inicial. E venho aqui, ó, do ladinho e vou prender com um ponto baixo. Que faz a vez de uma correntinha. Duas, três. Formei aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer um total de três pontos altos. O meu segundo. O meu terceiro. Uma correntinha de espaço. Observe como eu vou fazer aqui com o meu fio branco. A laçada eu vou colocar para a parte da frente do trabalho. E o fio que eu tô trabalhando, que eu puxo ele, eu vou deixar para a parte de trás. Pra depois ter como fazer a execução. Observem, ó. Um para a parte de trás e a laçadinha para a parte da frente. Aqui, ó, no espacinho de três correntes, vou novamente fazer três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço. Novamente, três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço. Novamente, um, dois, três pontos altos. E uma correntinha de espaço. Vamos trabalhar por toda a volta e finalizar aqui, onde, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Prontinho. Vou finalizar a carreira aqui na terceira correntinha. E vou cortar o meu fio. Prontinho. Depois que a agulha é de tapeçaria, eu venho escondendo aqui por alguns pontinhos. Aqui, ó. Igual fizemos aqui nessa carreira. Vamos só... Fizemos duas correntinhas, vamos fazer a terceira, ó. E fica perfeitinho. Agora sim. Uma, duas. Um, dois. E no meu segundo, um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Vamos, novamente, fazer o ponto alto alongado aqui, ó. Onde fizemos quatro pontos altos fechados juntos. Uma, duas. No meu segundo ponto alto, um ponto baixo. Novamente. Uma correntinha, duas. Dou uma laçada e vou fazer um ponto alto alongado. Ficando dessa forma. Vamos continuar fazendo esse mesmo processo. Uma, duas correntinhas. Conto um, dois. Um ponto baixo. Uma, duas. E vou fazer um ponto alto alongado aqui, ó. Observem como fica o nosso trabalho. Fazer mais uma vez. Uma, duas. Um. No meu segundo, um ponto baixo. Faço uma, duas correntinhas e vou repetir o meu ponto alto alongado nos quatro pontos altos fechados juntos. Ficando dessa forma. Vamos trabalhar essa mesma sequência de pontos por toda a carreira. Prontinho, pessoal. Concluí aqui minha carreira. Observem que fica bem certinho o plano, o nosso plano. E aqui, da mesma forma que eu fiz aqui com o fio branco. Fique caminhando e não tô cortando o fio. Eu quero parar no meio aqui, ó. Do meu trabalho. Então, eu vou fazer dessa forma. Fiz aqui um ponto baixo no segundo ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Dou uma laçada. Vou aqui na terceira correntinha. E vou tirar tudo junto. Vou fazer um meio ponto alto. Parei aqui, ó. No meio do meu trabalho. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no primeiro espaço. Um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vou aqui no meu espaço. Um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Sempre nos espacinhos de duas correntes. Vamos fazer um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Vamos caminhar por toda a carreira. E já volto com todas vocês. Mostrando como vamos fazer essa emenda ficar bem perfeitinha. Prontinho. Observem minha carreira de um ponto baixo. Três correntinhas de espaço. Novamente, chegamos aqui no início da carreira. Fizemos aqui um ponto baixo. Uma correntinha. E meio ponto alto. Como é que vamos fazer? Uma correntinha. Dou uma laçada. E aqui, ó. No meu meio ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma. Já vamos dar início à segunda carreira. Eu vou até prender aqui. Eu vou marcar onde foi o nosso início para facilitar. E agora vamos dar continuidade à segunda carreira. Vamos fazer. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Vem aqui, ó. No espacinho de três correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo espacinho. Um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo. Um ponto baixo. Uma, duas, três. No próximo espacinho de três correntes. Um ponto baixo. Vamos caminhar dessa mesma forma por toda a carreira do nosso trabalho. E já volto com todas vocês. Mostrando mais uma vez como vamos fazer aqui. Prontinho. Fica dessa forma. Um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha. Dou uma laçada. Ponto alto sobre ponto alto. E fica esse acabamento perfeito. Parando no meio novamente. Faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no primeiro espacinho. Um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três. No próximo espacinho de três correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Estou na terceira carreira. Vou concluir e já volto. Prontinho. Vamos finalizar a terceira carreira. Fiz aqui um ponto baixo. Faço uma correntinha. Dou uma laçada e ponto alto sobre ponto alto. Finalizando assim a terceira carreira do nosso suplá. Vamos precisar de um total de cinco carreiras. Vou dar início à quarta carreira. Uma, duas, três correntinhas. No espacinho de três correntes, um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três. No espacinho, um ponto baixo. Vou concluir a quarta carreira e a quinta carreira e já volto com todas vocês. Prontinho. Concluí a quinta carreira do nosso trabalho e vou finalizar aqui, ó. Fiz uma correntinha. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Finalizando a quinta carreira. Vamos conferir. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Agora vamos dar continuidade ao nosso suplá. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. No primeiro espacinho de três correntes, um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Um ponto baixo no próximo espaço. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No espacinho de três correntes, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. No próximo, um ponto baixo. Estamos aqui dando início à sexta carreira. Vou concluir toda a sexta carreira e já volto com todas vocês. Prontinho, concluí a sexta carreira do nosso trabalho e vou finalizar a sexta carreira. Faço uma, duas correntinhas. Dou uma laçada e ponto alto sobre ponto alto. Ficando dessa forma. Agora vamos fazer a última carreira de espacinho de correntes. Vamos repetir. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No próximo espacinho, um ponto baixo. Novamente. Uma, duas, três, quatro. No próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Um ponto baixo. Vamos trabalhar por toda a carreira. Agora essa é a sétima carreira e última. Vou concluir a sétima carreira e já volto para dar continuidade ao bico do nosso suplá. Prontinho, vamos finalizar a sétima carreira. Faço uma, duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Ficando dessa forma. Faço uma correntinha. Corto o fio. Ficando dessa forma. Agora com o fio barroco maxicolo vermelho, vamos fazer aquela assadinha inicial. Vamos escolher qualquer cantinho aqui do nosso trabalho. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, o que equivale a uma correntinha. Uma, duas. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro, cinco, seis pontos altos. Ficando dessa forma. No próximo espacinho de quatro correntes, um ponto baixo. No próximo espacinho, seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos, dois, quatro, seis. No próximo espacinho, um ponto alto, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo espacinho, um ponto baixo. Vamos fazer essa mesma quantidade de pontos, essa mesma repetição por toda a volta e finalizar aqui, ó. Na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Prontinho. Concluí toda a volta com o barroco maxicolo vermelho. Fiz seis pontos altos no espacinho de quatro correntes. E no próximo ponto baixo, depois repito seis, um ponto baixo aqui no meu último. Um ponto baixo. E vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha, com um ponto baixíssimo. Agora, vamos cortar o nosso fio. E dá início à parte branca do nosso bico. Depois, com a agulha de tapeçaria, é só esconder aqui por alguns pontos. Observem, nosso suplá já ganhando forma. Essa peça é bem bonita e ótima para venda. Então, vamos lá. Vou dar aqui a laçadinha inicial. Aqui, ó, no ponto baixo. Eu vou prender aqui o meu fio, como eu sempre faço. E vou fazer duas correntinhas, tá? Ficou equivalendo a um ponto alto. Aqui, eu vou fazer novamente. Dois pontos altos e o terceiro. Fiz um total de três pontos altos. Agora, uma, duas, três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas. Vou formar o meu picô. Novamente, três pontos altos. No mesmo local. Dois. Três. Formei aqui, três pontos altos. Um picô e três pontos altos. Agora, eu vou contar. Um, dois. E no meu terceiro, um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. E agora, eu dou uma laçada. E aqui, ó. No ponto baixo, vamos repetir. Um. Dois. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, ó. Nas duas alcinhas. Formei o meu picô. E novamente, três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Eu vou contar. Um, dois. E no meu terceiro. Um ponto baixo. No quarto, um ponto baixo. Observem como fica o nosso bico. Dou uma laçada. E no meu ponto baixo, eu vou repetir. O leque de três pontos altos. Dois. Três. Três correntinhas. Volto aqui nas duas alcinhas. Formo o meu picô. E novamente, um. Dois. Três. Um, dois. E no meu terceiro, um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Vamos trabalhar por toda a volta do nosso suplá. E já volto com a minha peça finalizada. Aqui, ó. Na terceira correntinha, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Prontinho, pessoal. Finalizei aqui o meu suplá. Ficou lindíssimo. Aqui, ó. O bico no nosso suplá. Nossa, essa peça é muito bonita. Espero que vocês gostem. Façam bastante. Eu vou aqui tirar a medida. Olha aqui no centro. Ele ficou com 40 de diâmetro. Mas, às vezes, pode fazer com a agulha 3 e meio, com a agulha 3, dependendo do ponto de cada uma. Ele pode variar de 38 a 40 de diâmetro. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto